Tá preparada pra esfungar meu soro Quando não souber calar o mil voo Me ajuda Fazer bem grande dia Aquele trijão gostoso do meu peito Me segura na cama Porque o coração Não tem jeito nenhum Você sabe onde vai entrar Se eu lembro comigo Se eu sabe que vai Talvez eu vou correndo perigo Posso estar aqui pegando Vou me chamar Se eu ligar Eu largo tudo e vou voando Hoje como solteiro Sentimento amarrado Me lembro junto Espera que eu volto pra mim lançado Posso estar aqui pegando Vou me chamar Se eu ligar Eu largo tudo e vou voando Não quero de ver Eu sou o meu peito Espera que eu vou gostar Do meu peito Você tá preparada pra esfungar meu soro Quando eu souber calar o pico Me ajuda Fazer bem grande dia Aquele trijão gostoso do meu peito Você tá preparada pra esfungar meu soro Quanto eu souber Quanto eu souber que a razão de um outro Me ajuda Com o meu peito Se eu ligar que entre todos Todo o meu peito E me segurar a calma porque o coração Não tem jeito nenhum Se eu ligar que a razão de um outro Porque o coração Não tem jeito nenhum 겠ando eu säga Com o meu peito Com o meu peito Com o meu peito Com o meu peito